Fala galera, se inscreva no canal, aqui tem conteúdo de planta, tem vídeo de música, de animais, aqui é o Flamingo aqui do projeto Selva Viva em Taubaté galera, tem um ali que tá até botando, ele parou lá, tá, ele sem a mania que ele abra asa, parece que tá, sei lá o que eles fazem, qual que é a ideia de fazer isso, se inscreva no canal, até de repente vem com mais vídeos, porque só pode entrar uma pessoa por vez gente.